Hoje gostaríamos de focar sua atenção na ilusão do tempo. Muitos de vocês têm vivido suas vidas inteiras permitindo que o tempo mande em todo o seu dia. Mas saibam vocês que o tempo é artificial, ele não é real, ele é uma ilusão. Muitos de vocês estão experimentando oscilações, pois a ilusão continua a se dissolver. Vocês notarão que ocorrem vezes em que vocês experimentam uma rápida passagem do tempo, e normalmente vocês se perguntam onde foi parar o tempo. Há outras vezes em que pode se sentir como se o tempo literalmente parou. Isto continuará a ficar mais evidente conforme vocês continuam a aumentar suas vibrações. É uma crença comum que vocês somente têm um tanto de tempo no dia, ou a que vocês foi atribuído determinado tempo na Terra, ou que todas as coisas boas chegam para aqueles que esperam. Toda a sua vida gira em torno da ilusão do tempo. Vocês sabiam que nem todos os dias têm vinte e quatro horas? A percepção do dia depende da pessoa. É por isso que alguns dias voam, enquanto outros parecem nunca acabar. Anos, meses, dias, horas, minutos e segundos são todos artificiais, criados pelo homem. Nenhum deles verdadeiramente existe. Da nossa perspectiva o tempo não passa de um marcador. Nós usamos o tempo de uma maneira muito diferente de vocês das terceira e quarta dimensões. Uma analogia semelhante que usaremos para ajudar a explicar o tempo de nossa perspectiva é como vocês utilizam o número das páginas em um livro. Vocês podem utilizar a numeração das páginas para encontrar a experiência em que vocês querem se focar, mas vocês são livres para ir ou voltar no livro até a página que vocês gostariam de ler. Isto é muito semelhante de como nós usamos o tempo. Nós somos livres para ir e vir para o passado e para o futuro, mas se quisermos focar nossa atenção em um evento em particular, nós usamos o tempo como um marcador para encontrarmos a experiência que desejamos devotar um pouco de nossa atenção. Nós dizemos um pouco porque, diferente de sua realidade, toda a nossa atenção nunca está cem por cento focada em qualquer tempo ou qualquer realidade. Nós escolhemos experimentar uma realidade multidimensional. Todos vocês, é claro, também são seres multidimensionais, entretanto, vocês estão escolhendo focar sua atenção tão intensamente em apenas uma realidade que vocês não conseguem ver todas as outras que existem bem ao lado daquela que vocês estão percebendo. Todos vocês têm a capacidade de ir e vir pelo tempo agora mesmo, porém suas crenças dizem que vocês não podem. O tempo em um sentido está se acelerando, ou melhor, a ilusão dele está se desintegrando. O efeito que isto terá em muitos de vocês enquanto continuam a vibrar mais alto é mais liberdade para manipular o tempo. O tempo, como tudo mais em sua realidade, é maleável. Ele é criação sua, portanto, vocês são livres para dirigí-lo de qualquer forma que vocês escolhem. Muitos de vocês agora estão vibrando firmemente nos reinos da quarta dimensão. Nela o tempo é muito flexível. A prova da flexibilidade do tempo pode ser vista quando vocês estão fazendo algo que vocês absolutamente adoram e o tempo parece voar, enquanto que em outras vezes, em que vocês estão envolvidos em uma atividade que vocês não gostam, o tempo parece se arrastar. Isto está diretamente relacionado à velocidade que vocês escolhem vibrar. Quanto mais rápido vocês vibram, menos o tempo é sentido. Vocês podem começar a treinar sua capacidade de manipular o tempo na sua vida cotidiana. Vocês podem estar atrasados para uma reunião e se vocês estiverem jogando pelas regras da terceira dimensão, seria praticamente impossível chegar à reunião a tempo. Então, por que não ajustar o tempo às suas necessidades por ver-se chegando exatamente na hora? Vocês se surpreenderão como isto funciona bem. Sua realidade inteira irá se alterar para fazê-los chegar à sua destinação a tempo. Os semáforos podem estar todos abertos, ninguém mais na rua, o trânsito repentinamente anda, tudo isso é possível. De fato, muitos de vocês já usam sua capacidade de manipular o tempo, mas frequentemente vocês criam tempo insuficiente e encontram-se simplesmente nunca tendo tempo suficiente para realizar todas as tarefas que vocês devem cumprir. Manipular o tempo em seu benefício requer alguma prática, mas com toda certeza é possível e tornar-se-á uma ferramenta normal com que vocês poderão contar em suas vidas cotidianas muito em breve. Por crer e realmente saber que o tempo é uma ilusão e que ele simplesmente é apenas mais uma de suas muitas criações em sua realidade percebida, vocês conseguirão manipular o tempo para que ele funcione por vocês e não contra vocês. Nós frequentemente ouvimos tantos de vocês dizerem que não há tempo suficiente e um dia, nós rimos disto porque sempre existe uma abundância de tudo que vocês poderão precisar. Vocês não vivem em um universo onde tudo é abundante, exceto o tempo. A compreensão de tempo que vocês estão sentindo está lhes permitindo se retirar da limitação do tempo. Vocês não perceberam que com cada ano que passa, parece que passa mais e mais rápido? Muito dizem que o tempo passa mais rápido conforme vocês vão ganhando idade. Num sentido isto é verdade, mas não porque vocês estão mais velhos, mas porque conforme o tempo está passando ele se acelera. As restrições que o tempo impõe a vocês não poderão entrar nas dimensões superiores. E então, como todos vocês continuam a aumentar suas vibrações, vocês observam espantados o tempo voar. O tempo, como tudo mais na sua realidade é moldado por vocês. A única diferença agora é que vocês estão cientes de sua capacidade de alterar o tempo para ele servir suas necessidades, não o oposto. Esperamos que esta mensagem lhes tenha ajudado de algum modo. Até a próxima vez. No amor e na luz, nós somos seus guias angélicos.